Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o dia do falecimento da bem-aventurada Jacinta, uma das videntes de Fátima e, por isso, nós temos o dia litúrgico dos bem-aventurados Francisco e Jacinta, nós, no Evangelho de hoje, vemos que Jesus nos diz que certos demônios não se expulsam a não ser com oração. Se você for olhar no Evangelho de São Mateus, o texto paralelo, está escrito lá no capítulo 17, versículo 20, que certos demônios não se expulsam a não ser com jejum e oração. Por que eu faço questão de lembrar esse paralelo do Evangelho de São Mateus? Porque isso joga uma luz intensa sobre aquilo que viveram os bem-aventurados Francisco e Jacinta, que, apaixonados pela conversão dos pecadores e pela reparação às ofensas feitas ao Imaculado Coração de Maria e ao Sagrado Coração de Jesus, viveram uma vida de penitência, o jejum e uma vida de oração. Nossa Senhora quis transmitir uma mensagem maravilhosa a toda a humanidade e para que esta mensagem que Nossa Senhora de Fátima expressou há cem anos atrás chegasse a todos os povos, todas as pessoas, de todas as culturas, ela escolheu estes humildes pastorinhos da Cova da Iria, crianças, na época Jacinta tinha somente sete anos de idade e o Francisco tinha somente nove, crianças que podiam sim receber uma mensagem, transmiti-la e nos ensinar que não importa se somos pequeninos, nós podemos com o nosso sacrifício e com a nossa oração salvar muitas almas e fazer um bem imenso a toda a humanidade. A mensagem de Nossa Senhora de Fátima é esta mensagem de que nós podemos agradar a Deus e salvar as almas e podemos fazer isto com a nossa entrega pessoal. Ela mesma disse ao aparecer às três crianças, quereis oferecer-vos a Deus? Pois bem, as crianças aceitaram este convite e se ofereceram a Deus, mas não se ofereceram a Deus a partir de uma vontade própria, uma espécie de força humana, não, a fragilidade daquelas crianças nos mostra que o que agiu nelas foi a graça de Deus, o que é que levou a pequena Jacinta com sete anos de idade, que ainda não tinha feito a primeira comunhão, a se entregar a Deus na penitência, entregando a sua comida, o seu pequeno almoço, o fardelzinho que ela levava para almoçar, entregar as ovelhas, passar fome, passar sede pela salvação dos pecadores. E aí, quando Nossa Senhora, depois que Francisco já tinha falecido, apareceu a Jacinta, Nossa Senhora faz uma proposta a ela, Jacinta, você pode vir para o céu comigo, você está pronta, mas eu tenho uma proposta, que você fique ainda mais neste mundo, você vai para Lisboa, lá você vai sofrer num hospital sozinha, longe dos seus pais e com isso você vai poder salvar mais almas, Jacinta aceita essa proposta, eis aí que notícia extraordinária, até mesmo as crianças podem ser instrumento de salvação e se as crianças podem ser instrumento de salvação, o que nós estamos esperando? No Missal de Portugal, que o PDF inclusive está à disposição na internet, no Missal de Portugal, no dia de hoje nós temos lá as orações próprias da memória destes bem-aventurados que lá em Portugal é de fato memória e lá nas orações, na oração sobre as ofertas, sobre as oblatas, você vai encontrar que Deus aceitou a oferta e a oração, o jejum e a oração, como no evangelho, de Francisco e de Jacinta para a salvação dos pecadores. Ofereçamos também nós jejum e a oração pela salvação de todos. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.